Os juros das operações de crédito para pessoas físicas caíram 0,6 ponto percentual de julho a agosto. Com isso, a taxa bancária anual está em 35,6%, a menor desde 1994, segundo o Banco Central. No caso das empresas, a redução foi de meio ponto percentual e a taxa anual ficou em 23%.